Na semana passada, me recordo ter falado sobre o aumento de casos de meningite e eles também estão chegando, infelizmente, cada vez mais próximos de nós. E, é claro, contra a doença, a melhor prevenção é a vacina. E Franca tem feito aí o alerta em relação a essa situação. Salso Kinder, diretor da redação, mais uma vez, tem as informações. Franca, inclusive, já tem casos. Isso mesmo, Samuel Sintra. Vamos às informações sobre esses casos que já foram registrados aqui na cidade de Franca. As autoridades mobilizam ações para prevenir a meningite neste ano e a cidade já tem 14 casos da doença, que causaram aí uma morte no mês de setembro. São 11 casos de meningite meningocóxica e 3 de outros tipos. A preocupação aumenta o tempo em que outras cidades do estado também registram surtos da doença. Para evitar tal situação na cidade, a Prefeitura trabalha junto com as Secretarias de Saúde e Educação para incentivar a vacinação. Vacinas contra a doença estão disponíveis nas UPS, Unidades Básicas de Saúde da cidade, sendo a Meningo C para menores de 5 anos e trabalhadores de saúde, e a Meningo ACWY, público de 11 a 14 anos de idade. A vacinação, Samuel, é feita das 8 da manhã até 7 horas da noite. Apesar de o foco ser o público jovem, a única vítima da doença de Franca neste ano é uma mulher, uma senhora de 72 anos, acometida pela meningite meningocóxica. A meningite pode ser causada por vírus ou bactéria e atinge as meninges, as três membranas que envolvem o cérebro e protegem o encefalo, medula, espinhal e outras partes do sistema nervoso do corpo humano, Samuel Sinto. Pois é, sempre muito importante, né? Claro, contra a doença, a vacina sempre é o melhor caminho. E eu continuo falando sobre esse assunto.